Fala, diga que é o Rodrigo de Belfort, meu irmão, ou se pôr o pai aí sem condições, cara? Já deveria desligado há muito tempo, e eu como marítimo me senti profundamente chateado com um negócio desse, rapaz. O cara faz essa patifaria toda aí, esse salão todo pra pedir um beijo e abraço, rapaz. Isso aqui não é o programa da Xuxa não, meu irmão. Pô, pega o cobertor e vai dormir, ô cachaça. Eu como marítimo me senti ofendor. Os caras estão com inveja na minha descoberta, meu irmão. O que eu acho, pô, pai? Vamos lá. Fala, pedrinho, um blom blom. Rapaz, acabei de acordar aqui por causa do pô, pai, viu? Essa mistura de cana com caju e fumo me despertou. E logo eu escuto essa bola e mando de novo, né? Brincadeira, um pai, se a gente tenta acabar com corrupção, o cara fazendo boca de urna. Mas eu, pelo menos, nunca recebi pedido pra votar nele nos últimos 10 minutos. Então, só favor que ele continue aí. Porque se tem uma coisa que presta, é essa música do esfrega que toca toda vez antes dele falar aí. Valeu. Fala, Adiguinho, pedrinho, um blom blom. Rapaz, hoje, por incrível que pareça, eu tava pesquisando aqui sobre investimentos, né, de risco. E eu descobri que o maior investimento de risco é emprestar dinheiro a você. Se você é cheio de doença aí, vai que você morre, né, no outro dia. Valeu, Adiguinho, eu sou seu fã e estou pela sua saúde, né? Oi, gente, fala isso não, pô. Adiguinho, eu tô junto do bêbado nessa, viu? Eu nem sabia quem eles estão ali, eu não vou mentir. Inclusive, eu tava no supermercado hoje, e naquela presta eu encontrei um amigo meu, né? E ele disse que tava indo pra casa porque assistiu um documentário do Stan Lee aí. Aí ele falando que tava triste porque o cara tinha muita coisa pra dar ao mundo ainda. Aí eu falei, ah, tinha muita coisa pra dar ao mundo, só se for desgraça, aquele animal. Foi tarde já. Aí ele arregou o olho e falou, você tá doido, rapaz? O cara criou o Homem-Aranha, hein? Aí eu, ah, pô, pensei que você tava falando do Stalin, da Rússia. Ele ia chamar ele como ministro. Olha o vídeo, meu, doce do programa. Que droga. Fala, Adiguinho, Pedrinho Blom Blom. Rapaz, é por isso que eu só escuto esse programa usando fone de ouvido, viu? Uns diriam que é porque eu tenho vergonha que outras pessoas escutem, mas é porque eu não quero compartilhar essa beleza. Quero só pra mim, mas é isso aí mesmo. Vamos lá. Bom dia, Adiguinho. Adiguinho, aqui é o Renato de Araraquara. Eu ia posar de paz, Adiguinho. Tô com saudade dele, viu? Por favor. Valeu. Olha, Pedrinho Blom Blom, me enganou nem ver, viu? Fala, Adiguinho, Pedrinho Blom Blom. Rapaz, esse dia eu tava no supermercado, pô, aí chegou um cara no caixa, né, com três crianças lá, fazendo um cara de coitado, pedindo pra eu passar três pacotes de noitinho e um pacotão de sabão longo. Dava quase 40 reais. Eu falei, meu amigo, tá o meu salário todinho aqui nesse negócio que você tá me pedindo. Eu levando o leite mais barato, do sabão em pó mais barato, o cara querendo no chá, pô. E um tempo desse aí prenderam uma mulher aqui perto que foi acusada de alugar filho pra quem quiser pedir dinheiro na rua. Olha aí o comércio que o pessoal faz em cima das crianças. Então, isso é triste, bicho, isso é absurdo, né? Só criancinha pequenininha, cara, que você vê que tá até meio que sem referencial, sabe? Eu diguei, o Bob entrepé. Bateu saudade, te procurei na net e não achei, liguei no Whats, você visualizou e não atendeu. É, gatinho, tudo bem? Eu cheguei, hein? Seu Bob. Eu tava com muita saudade de arrebenta, de mais um show. Tá, fecha comigo. Morra, Márcio. Um beijo, Diguinho. Que isso, morra, é... É, morra, Márcio, tá louco? É, tá maluco? Ave Maria, eu vou dizer. Tem cada doido que aparece aqui, né? É, Bob, né? Tem que as mania feias, né, que cê tem. Aí, Diguinho, que é o Rodrigo de Belfo Rocho. Boa noite, imundiças. Boa noite aí, turma do Bando de Coruja. Cara, tá comprovado. É só o Bob entrepé aparecer que é vergonha alheia. Se imundiça aí. Lá na web catedrático do Thiago Santos. Hoje o programa lá foi show de bola. Parei pra ouvir esse imundiça. Fiquei até surpreso. Hoje o nível foi altíssimo. Graças à ausência do Bob entrepé. Esse porco. Nossa Senhora, né? Meio pesado, né, rapaz? Esse porco aí, né? Tá certo, obrigado, viu? Um abraço aí. Ai, ai, tudo de bom, viu? Realmente, Diguinho, o programa tá indo muito bem. Se o Bob entrepé aparecer aí, tá? Mas ele apareceu, ó. Sou mais o Tigrão de Itacoado que ele, tá? Um beijo. Edith Marília. Oi, Edith. Um beijo, querida, né? Tá vendo o Bob, né? Já odiado pelos ouvintes, né? Obrigado. Viu, Edith? Um beijo. Diguinho, o Bob tripé seria o novo Tigrão, né? O Rafa, meu ídolo. Diguinho, o Bob tripé fica me pedindo o Ludes do Tigrão. O Rafa, meu ídolo, empresário do Tigrão. Eu ficava de conversa com o Rodrigo de Belfort Rocha, conversando de jogo, puta coisa de nerd. Ninguém quer saber. Tomaria café com ele, sim. Muito, tomaria muito café com ele, sim. Mas ele é muito escroto, nunca rolou nada. É, meu, porque é pouco para o Bob, né, meu? Esse mamute aí, meu? Esse cara gosta de passar vergonha, meu. É incrível, meu. Ó, você tem uns vídeos dele que é ridículo, meu. Não dá, é um pior que outro, meu. Boa madrugada aí, ô, Jabulani, babozona. Obrigado, viu? Olha, o Bob tripé... É... Realmente, entra lá no... Está virando ele, Bob tripé. Aí você vai ver a desgraça aqui, né? Ô, Jiguinho, o Bob tripé pode até competir com o Márcio, né? Mas comigo, acho que não dá, não, hein? Acho que eu ganho dos dois. Renato Nieves. Aham. Aham. Já sou barraqueira, né? É, percebe. Ô, Jiguinho, aqui é o Elva de Interlagos, aqui em São Paulo. Mais um Uber do Brasil. Rapazinho Rodrigo de Belforrocha, ele é muito mala, velho. Só fala abobrinho, só fala merda. Ô, meu irmão. Deixa dessa, meu brother. Aqui é nóis. Vai Corinthians, porra. Vamos lá, banda de grupo já. É, o Bob acabou de me pedir aqui pra você tocar o Tigrão, né? Pra ele ficar mais calmo. Ele disse que tem vergonha de pedir pra você. Ah, tu gosta... Tá gostando do Tigrão, é isso? Calem a boca. Obrigado, psicopata. Vai dormir. Diguinho, o Bob Tripé ofereceu 200 reais pra eu mandar... O nude pra ele, viu? É o Anderson. Obrigado. O Inhoio mandou já. Chegou o disco voador. Ah, o Márcio do Uber me deu uma limonada hoje, Bob Tripé. Ah, maravilhosa, viu? Olha, quem é o Bob Tripé. Olha, o programa tá tão bem, tão bem, sabe? Você traz essa bomba desse Márcio do Uber. Meu Deus, meu. O cara me afronta. Agora me afronta no Instagram, no Instagram, no Direct. Manda as coisas aí que ele faz com você. Tá? Agora você vem falar que ele fez suquinho. Tá? Deu na sua boca. Que isso, meu. É uma afronta, sabia? Olha, dá vontade de sair pelado nessa guarida. De tanto ódio que eu tenho esse Márcio. Olha, Márcio. Quando eu gosto, eu gosto. Mas quando eu odio, eu odio. Ô, homem ridículo. E o Bob Tripé usar droga, ele não é normal, viu? Quero você cantando e dançando pra mim, o Márcio. Obrigado, viu? Um grande abraço aí.